Bom, boa noite, acho que vieram chegando em seguida. A gente hoje, para iniciar a nossa aula, a gente vai começar com o capítulo 19. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre o sopro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou passar para vocês lá no grupo do Zap um livro de um autor aí que é contemporâneo de Kardec, que vocês vão ver, que eu vou citar. Poucas pessoas conhecem, mas é uma obra interessante. Deixa eu só puxar aqui e sair fora aqui. Primeiramente, antes da gente entrar no sopro propriamente dito, lembra que eles estão na guerra, a psicosfera está muito pesada no planeta Terra e é claro, né? Quanto mais as zonas umbralinas próximas da Terra são mais pesadas, são mais terra a terra. Eles estão passando por uma tempestade magnética produzida pelos pensamentos em desarmonia com a lei de Deus. Não só daqueles que estão lutando nas guerras, estão matando, mas aqueles também que estão sendo partidários, que estão, enfim, produzindo guerras em núcleos menores, que são as guerras internas que a gente vai produzindo, né? Sendo partidaristas, julgando, fazendo comentários menos caridosos de fulano, ciclano, beltrano. A gente contribui com toda uma psicosfera que já está carregada, já é uma psicosfera. Como agora a gente está numa psicosfera carregada. A gente que mora aqui em Petrópolis, uma psicosfera de dor, porque foram duas catástrofes, uma em cima da outra, pessoas que desencarnaram de forma violenta. A gente está com uma guerra bem significativa, sempre tem guerra no planeta, nós estamos com uma guerra lá na, muito divulgada na Rússia e na Ucrânia. Então a gente está com uma psicosfera bem desorganizada no nosso planeta. Então a gente tem que entender que agora mais do que nunca a gente tem que orar e vigiar. Vigiar a nós, não é o vizinho, porque o vizinho não vai adiantar nada. Mas vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Quando a gente sentir que não está bem, fazer uma prece, ler uma página reconfortante. Enfim, tentar sair daquela psicosfera negativa para a gente não contribuir para o mal. E o André Luiz, ele está muito, assim, ele está deslumbrado, né? Porque ele já conheceu o aeróbus em nosso lar. E agora ele está ouvindo falar de carros. Carros que vão transportá-los nos umbrais, né? Que vão ajudar eles a não serem tão atingidos, porque vai fazer uma blindagem. Um carro faz uma blindagem, por ser um carro de metal e provavelmente funcionar com energia eletromagnética, que a gente vai ver. Então ele faz uma blindagem, então eles podem passar pelo umbral sem serem tão atingidos por essa psicosfera pesada. E só para ler aqui no chat, a Lorena falou que ela já ouviu falar sobre o sopro, mas compreendi a explicação do irmão Alfredo. Ok, a gente vai falar um pouquinho sobre o sopro. Oh, desculpa. É importante a gente estar falando. O sopro, quando chegar na hora H, eu vou fazer algumas colocações para vocês, tá? Sobre o sopro. Então vamos lá. A gente vai ver, né? Começo ali a fazer a narração, tá no livro. Poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não só vou ganhar tempo, mas eles também vão estar blindados daquelas energias negativas para eles não se contaminarem tanto. Então, principalmente, diga de passagem, o André Luiz e o Vicente. Nem tanto o Aniceto, mas mais os dois. Sobre mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. O que a gente tem aqui na Terra, nosso, que a gente utiliza como transporte embasado no eletromagnetismo é o trem bala. Então, a gente aqui na Terra também tem um princípio semelhante. Com certeza não é tal e qual, né? Lá. Mas é um princípio semelhante. O trem bala, ele funciona com eletromagnetismo, né? Eles ficam em cima de uma plataforma, a energia vai passando de positiva para negativa e aquilo faz com que o trem, ele se desloque. A energia é eletromagnética. Então, o que a gente tem mais próximo aqui da Terra, que a gente usa o eletromagnetismo, é o trem bala. Então, a gente vê que nada se cria, tudo se copia. Por quê? Lá no plano espiritual já se tem o quê? Um carro que... Desculpa aqui o Edith. Já se tem um transporte que funciona à base de eletromagnetismo e que é muito utilizado esse tipo de transporte. Um carro, um veículo menor, como um aeróbus, que é em nosso lar, né? Que transporta várias pessoas. Mas lá eles têm um carro mesmo, semelhante, talvez, em tamanho, não vou dizer igual em formato, mas semelhante em tamanho que a gente usa aqui na Terra, porque ele ia conseguir para eles um condutor, ou seja, um motorista. Então, pelo menos quatro pessoas dentro ele cabe. Então, é bastante semelhante. Isso aqui é só para a gente lembrar. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje com as atividades da assistência. Acompanhar-nos iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, como eles iam ficar mais tempo lá e depois eles iam ser conduzidos por um carro, o Alfredo convida eles para os trabalhos da noite. E aí ele coloca o Oniceto. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. É importante a gente lembrar também que a prece, como está no livro, eu não trouxe isso aqui, porque eu já falei isso aí em outras aulas, não sei se de nosso lar ou em que momento, mas a gente pode até trazer em outros momentos. A prece, ela não só vibra o corpo perispiritual, mas ela vibra também o corpo material nosso. Ela vai mexer nos campos atômicos, nos campos da... Fugiu aqui agora a terminologia, as partículas atômicas. Então, eles não só vão mexer com as questões dos elétrons, mas também vão mexer com as questões dos prótons e neutros. Ou seja, não só eles podem melhorar o estado da nossa matéria, fazer com que a nossa própria matéria perispiritual fique menos densa, mas também pode até mudar muitas coisas, a forma do nosso corpo, melhorando as condições da vida celular e etc e tal. Então, veja bem, se a prece que a gente faz aqui beneficia o corpo a ponto de poder curá-lo e harmonizá-lo, imagina no nosso corpo espiritual o que que não faz. Pode falar, Patrícia? Pode falar, acho que... Oi? Tô te ouvindo sim, pode falar. Tchau. 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 Lobo frontal. Isso. Isso. Isso a gente vai estudar mais tarde, quando a gente falar naquele livro do Mundo Maior, que vai falar sobre a casa mental, e aí a gente vai ter a oportunidade de falar do último andar da casa mental, que vai pegar o lobo frontal, que é a nossa conexão com a nossa vida espiritual. Mas é verdade, vai abrir as nossas percepções. Tem sentido. É, tem lá. Se você pegar no Mundo Maior, tem um capítulo que vai falar sobre a casa mental. E aí você vai ter oportunidade de enriquecer mais com aquelas outras referências que eu andei dando em outras aulas, de evolução em dois mundos. Acho que eu falei também de mecanismos da mediunidade, que vai falar sobre a prece. Você vai ver que ela tem um benefício imenso a nível de corpo perespiritual. E como o corpo perespiritual, ele é aquele que é o molde do corpo espiritual e ele coordena todas as funções do corpo físico, ele que coordena todas as funções do corpo físico, o perespírito, você vai ver que a prece é um dos meios que a gente consegue de movimentar e modificar não só o estado da matéria, mas também a sua formatação, ou seja, a forma que as células se comportam na sua reprodução de mitose e meiose. Tá bom? Então vamos lá. Então eles foram convidados a orar lá, a fazer uma atividade da assistência lá no Campo da Paz e vamos ver o que vai acontecer de novo para eles. E aí vai entrar a questão do sopro. Vamos lá. É preciso prevenir Olívia e Madalena, que são assistentes do posto do Campo da Paz, do posto de socorro Campo da Paz, e que aplicam a técnica de passe do sopro. Essa técnica interessante, eu vi que a Lorena conhece, só para relembrar, a primeira vez que eu conheci esse tipo de passe, o sopro curador, foi na Umbanda. Na Umbanda é muito comum eles aplicarem esse tipo de passe. Geralmente quando a pessoa está entrando em estado de transe e é obsessor, o que eles fazem? Eles vão lá e sopram no ouvido do médium, que é para desfazer a ligação. Isso foi a primeira vez que eu vi o sopro. Para dizer a verdade, para vocês, dentro da casa espírita ninguém usa essa técnica, mas eu conheci a técnica do sopro na Umbanda. Então é interessante a gente lembrar. Mas eu vou citar aqui contemporâneos de Kardec, para quem quiser estudar mais sobre isso, enfim. A gente vai buscar subsídios. Não é porque eu ouvi só da Umbanda, só na Umbanda que tem. Não é isso. Então a Olívia Madalena, ele se dirige a ela. É preciso prevenir, Olívia e Madalena, das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Então quer dizer, técnicos, se existem colaboradores que só aplicam essa técnica, é uma especialização, como aqui na Terra não tem especialização de cardiologista, de ortopedista, de neurologista. Então, lá nas aplicações do passe, tem os técnicos que aplicam o passe, que é o sopro curador. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Entendam, eles estão em campos da paz, no posto de socorro. Esses irmãos, são irmãos que desencarnaram, mas ainda estão fixados aqui na Terra, nas impressões da vida material. E ao que me parece, esse sopro, ele é muito importante, essa técnica, para ajudar a fazer esse trabalho de desvinculação, de limpeza fluídica. A Lorena está colocando assim, Enir, eu nunca ouvi falar. Ah não, você nunca ouviu falar? Mas é, mas eu pensei até que você já tivesse conhecido por causa da Umbanda. Eu quando conheci, eu conheci na Umbanda. Mas está tudo certo, vamos lá, então vamos seguir. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo, atenciosamente. O sopro curador, mesmo na Terra, então mesmo quando se aplica aqui, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futividades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a expressão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Então, ele está falando até de uma terapia, soproterapia, olha que interessante. Então, além do passe, teria também o recurso magnético do sopro curador. E aí que eu vou passar algumas informações para vocês, e vocês vão se aprofundar ou não. A Valéria Massa está colocando assim, o seu Alcino, o seu Alcino era um trabalhador grande da casa de Oswaldo Cruz. O seu Alcino Franco sempre falava dessa técnica. É verdade. Eu vou citar uma obra específica, mas tem uma outra obra do... Não esqueci o nome dele, mas depois eu vou botar no grupo, que também fala sobre o sopro. Mas essa técnica de passe nunca foi usada dentro da casa espírita. A gente vai ver, porque também não é uma técnica que pode ser utilizada de qualquer maneira. A gente vai ver que tem que ter um preparo até maior do que o passe comum que a gente aplica na casa espírita. A Patrícia está colocando assim, também conheci na Umbanda, você falou, me lembrei. No tratamento no grupo, me lembro do Davi aplicando em mim o último tratamento na terça, antes de minha internação. Eu conheci também uma outra pessoa espírita que custava de usar essa técnica do sopro, principalmente em trabalhos de mesa de desobsessão ou mediúnica. Mas essa pessoa veio da Umbanda e do Candomblé, e ela atualmente faz parte do movimento espírita, é uma trabalhadora do movimento espírita petropolitano. Mas assim, isso foram coisas muito particulares que eu vi. A gente não vê essa técnica no dia a dia, não vê essa técnica. É uma pena, mas é também, é melhor não se ter do que ter trabalhadores despreparados fazendo essa técnica. Então, às vezes é melhor não ter o sopro. Aí vai ser explicado um pouquinho. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, que a maioria de nós aplicamos passe, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Quer dizer, ele mostra que é uma técnica até bem mais efetiva. Mas é claro, tudo aquilo que é mais efetivo vai exigir maior preparo da gente também. Preparo em todos os sentidos, não só de conhecimentos, mas de renúncia, de abnegação, de transformação interior. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. E aí a gente está falando de boa vontade, mas é daquela coisa, dessa força de vontade grande que a gente tem que botar para funcionar na nossa vida. e que tem gente que fala assim, ah, eu tenho uma vontade de começar uma dieta na segunda-feira, mas hoje me trouxeram uma pizza, fica para a próxima segunda. Quer dizer, se a pessoa tem força de vontade, força de vontade é sim, precisa fazer dieta até hoje, é agora, nesse instante, não é depois de amanhã. Então, assim, fazer dieta é assim. Então, para a dieta a gente fica postergando, enrolando. Imagina uma força de vontade de trabalhar com as nossas imperfeições que tem raízes de várias vidas, que não vai exigir uma forcinha de vontade, mas uma super força de vontade para a gente vencer essas montanhas dos nossos vícios. Então, é disso que o Alfredo está falando aí. É dessa força de vontade. Não é aquela força de vontade que é aquela dieta que eu tenho vontade de fazer na segunda, mas aí me trouxeram uma pizza, eu empurro para outra segunda, na outra segunda me trazem um bolo, eu vou empurrando. Quando eu vejo, já é dezembro e eu não fiz dieta nenhuma. Não é sobre essa força de vontade que a gente está falando. A Edilane está falando assim, nas salas de tratamento na nossa casa, que é na SBE, a Sociedade Beneficente Espírita, irmão Wilson, que foi o fundador, um dos fundadores da casa, utilizava quando a casa era espiritualista. É, mas como eu te disse, isso não é uma técnica só espiritualista. Isso também faz como a gente está vendo e a gente vai ver, porque eu vou trazer os contemporâneos de Kardec, isso faz parte daqueles que estudaram o magnetismo, isso pode vir fazer parte do nosso dia a dia na casa espírita, só que vai requerer de todos nós essa força de vontade aí que eu estou falando para vocês. Não é aquela da dieta que a gente posterga, mas é a força de vontade verdadeira. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, pode falar quem levantou a mão. Oi, Eduardo. Ah, é porque mãe, assim, quando o filho está com soluço, ou quando vai tirar o filho do engasgo, aí sopra na criança. É isso aí. E vê que tem poder, porque é aquele sopro. A gente, para desengasgar uma pessoa, para a gente desengasgar uma pessoa na área de saúde, a gente tem que fazer uma manobra de empurrar o diafragma para cima e para dentro, pegar por trás da pessoa. tem toda uma técnica que quase que a gente tem que ser hook para resolver o problema. E mãe sopra lá na criança, a criança desengasga. A gente quase, a pessoa quase fica cianótica, a gente está lá fazendo a manobra ainda e não consegue tirar a pessoa do engasgo. Para você ver, isso tem poder. Oi? O que eu sopro para desengasgar a criança? Ah! É mesmo? Pois é, então. É, por quê? Estava harmonizando vocês, né? É, eu vou te dar literatura, fica tranquila, eu vou mandar o livro para você embasar. Eu vou mandar. Eu vou mandar o livro para vocês. É, vamos lá. Nos ciclos carnais, para que o sopro se firme, olha só, está falando daqui, para que o sopro se firme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio. Porque é verdade, a gente para dar passe, as pessoas me perguntam, ah, mas por que essa coisa de não comer carne, de não comer isso e aquilo? Gente, se você vai aplicar passe, você vai doar fluido vital, você está com uma pança cheia de uma feijoada. Olha o gasto energético, quanto fluido vital você está gastando para fazer a maquinaria digestória funcionar para dar conta daquela feijoada que você comeu que era gordura pura, carne pura. Então, você vai doar o que para os outros se você está gastando para dar conta do veneno que você botou para dentro. Então, é só usar bom senso. Então, a gente vê, o estômago tem que estar sadio, tem que ser uma comida que seja adequada, a gente tem que aprender a se alimentar melhor. Olha só, essa é a primeira coisa. A boca habituada a falar o bem, a gente às vezes faz fofoca da vida dos outros, fica comentando as coisas dos outros. Então, uma outra coisa é que a boca tem que estar habituada a formatar palavras que sejam palavras de amor e de fé. Pode falar, Márcia. Eu sei disso, eu também já trabalhei em tratamento espiritual, a gente tem que ficar. Eu, para mim, 48, 72, duas e poucas. Eu, basicamente, não como carne, é raríssimo quando eu como alguma coisa de carne. Então, assim, para mim, isso nunca foi um sacrifício. Mas, assim, a gente tem outras coisas, eu tenho que fazer abstenção de outras coisas, mas é verdade o que a Márcia falou. Porque a carne, ela demora muito a ser digerida, não sei se vocês sabem disso, que dificulta o processo, exatamente. Mas, só por isso. Pode falar, Eduardo. Ah, mas eu não gosto de carne, não é a questão a carne que você faz, a carne que o outro faz. Eu tenho época que eu não posso olhar para a carne, porque eu não consigo nem botar para dentro. É uma coisa horrível. Eu nunca gostei de carne desde criança. Eu tenho uma dificuldade muito grande para comer carne. Então, assim, para mim, ficar 48, 72, uma semana, um mês, um ano, é super fácil. Então, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal e a mente reta. O que é a mente reta? O reto pensar. Pensar de acordo com as leis de Deus. Interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, são só esses requisitos. Vocês gostaram desses requisitos? São só esses. São só esses e assim. A gente, se eu for olhar ali, eu já fui reprovada. São só esses. Então, obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorante. Então, ele tanto ceda, quanto ele estimula. Porque tem um sopro calmante e revigorante. Aquilo que revigora é que tonifica, que dá energia maior para a gente. Se a gente tiver meio que a bateria baixa. Então, a gente já vê que o sopro tem duas características. Como o passe também, calmante, ou ser um passe com mais de tonificação, de mais vigor, revigorador. estimulante e curativo. Através dele, poder sear, transmitir também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. Então, também ele vai servir. É uma forma de passar a energia de fluir. só que a gente tem que ter toda aquela disciplina ali. E aí a gente já vê que só a disciplina já pegou. Isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. É verdade. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza. E é verdade. A gente precisa do vento, que é o ar que a gente vai respirar. Então, tudo na natureza tem um sentido. E aí ele fez as colocações dele. E aí é que vai um contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em 1851. Quer dizer, a doutrina espírita seis anos depois nasce. Ele vem, ele vai se tornar adulto já quando Kardec já estava no... já tinha desencarnado quando ele se torna um trabalhador maior, né? Mas o Alphonse, o Alphonse, Alphonse Bourrier, ele nasceu em dezembro perto de Ciennes, né? E ele estudou, quer dizer, ele foi um... ele fez parte do exército, uma série de coisas. Ele tem a biografia dele, vocês sabem que eu sou péssima em biografia, né? E ele mais tarde, ele estuda o magnetismo, que era muito comum naquela época. Kardec também estudou o magnetismo, para quem não sabe. E ele fez uma série de pesquisas, né? Ele aplicava em pacientes e tudo mais. E mais tarde, então, também com a doutrina dos espíritos, ele se torna espírita e continua sendo agora um estudioso tanto da doutrina quanto também do magnetismo. E aí eu vou deixar para vocês um livro. Aqui ainda continua a biografia dele, eu não vou ler, depois vocês leem, eu não gosto de biografia, vocês sabem disso, eu não gravo uma palavra de biografia. Então, também ele é chamado Alfonso Bivier, ou Bivier, ele fala num dos livros que eu vou deixar para vocês, no volume 1, capítulo 9, ele vai falar muito sobre o sopro curativo. E aí ele faz algumas colocações, eu tirei uns trechinhos só para a gente ver que ele estudou sobre isso, então agora a Elisa vai poder estudar, ela que já conheceu o sopro curador de uma outra maneira, vai poder estudar um pouco mais. Ele coloca assim, nesse capítulo ele vai falar de diversas, de pacientes que ele atendeu, resultados, vai falar uma série de coisas, ele era um estudioso do magnetismo e também do espiritismo. O sopro traz consigo a vida, é uma emanação pessoal ativa, quer dizer, da gente, faz parte do nosso fluido vital. A insuflação deve, portanto, ter uma ação curadora, então era utilizada para esse fim. Tem um efeito bastante poderoso, quer dizer, então ele já estudava isso, então veja bem, está na obra de André Luiz, mas também está no contemporâneo de Kardec. Os efeitos benéficos da insuflação foram observados em todas as épocas como os de tocar e desde os primeiros tempos do renascimento do magnetismo, o sopro foi assinalado como um dos meios magnéticos mais ativos. Então, além do passe, da imposição das mãos que os magnetistas, os magnetizadores, já se utilizavam os que estudavam o magnetismo, eles também aplicavam esse sopro curador. Olha que interessante. E ele é um estudioso. Em alguns pacientes, diz o senhor de Josie, em seu sábio e judicioso relatório ao rei, o calor insinuado no estômago pelo sopro espalhava-se prontamente por todo o corpo e determinava e determinava ligeiras umidades e suores, quer dizer, expulsava patologias, expulsava friais, dava, botava a doença para ir embora. Emprego, emprego, diz o senhor Bruno, um processo dilatador calmante, só um minutinho, e fortificante. É o sopro quente sobre as partes, sobre a parte irritada e onde as dores são mais vivas. Então, tá vendo, Elisa? Eles aplicam o sopro aonde há patologia. Pode aplicar nos chakras? Pode, que a gente dá passo nos chakras. Mas, por exemplo, se eu tenho uma patologia aqui no braço, eu posso aplicar o sopro? Posso. Eu tenho uma ferida na perna, eu posso aplicar o sopro? Posso. Pode falar, Patrícia. Como assim, espírito do médium? Ah, o sopro? Olha só, quando a gente está falando de magnetismo, que nesse caso aí, o Alphonse Bié, ele era magnetizador, a gente tem que entender que isso dali, eles tiravam deles mesmos, agora, o que está sendo falado aí pelo André Luiz, eles também estão, esse sopro é utilizado lá na espiritualidade pelos próprios espíritos, deles mesmos, eles conseguem absorver as energias e passar. Agora, eu quero crer que se a gente usasse aqui nas nossas câmaras de passe, o nosso sopro também seria misto, salvo, a gente tem que entender que a gente tem que ter todas aquelas disciplinas ali, para que a gente possa contribuir de forma positivo, tá? Mas acredito que aqui seria de forma mista, eu não sei, tá? Porque a gente não usa isso, essa questão, tá? Deixa eu ver aqui onde está, ah, sirvo-me do sopro em várias circunstâncias e sempre o emprego com êxodo, o outro pessoa ali, a insuflação é quente ou fria, quer dizer, o passe também, para quem aplica passe, a gente sabe que às vezes em cada rodada de passe, na câmara de passe, a gente às vezes está aplicando passe, a gente sente que os fluidos que estão sendo manipulados ali naquele instante, naquela pessoa que está recebendo, às vezes são energias mais quentes, às vezes são energias mais frias, aqui quem aplica passe sabe que isso acontece, pode acontecer com tanta frequência, mas às vezes há dias que isso acontece, você está aplicando passe, está com aquela energia quente, você está até com calor, aí daqui a pouco você vê que está uma energia super fria, assim também é o sopro, aquece e é ao mesmo tempo tônica, dilatadora, dissolvente e calmante, a fria é refrigerante, uma ativa as correntes e carrega, a outra rompe a corrente e desprende, é verdade, uma tonifica, outra dispersa, pode falar, Eduardo, é, eu, já aconteceu isso muito comigo, eu não sei se, isso já ouvi relatos de amigos também na câmara de passe, a gente às vezes, entra um grupo de pessoas para tomarem passe, de repente a gente vê que a gente está todo mundo ligado como uma corrente, é um circuito, a câmara de passe é um circuito da mesma forma que a reunião mediúnica é um circuito, então a gente está ali, está ligando, aí entra uma leva de gente, aí aquele passe que estava quente, ele de repente às vezes fica frio, pelo menos para algumas pessoas, a pessoa fala assim, nossa, que frio, né, é, e a gente está movimentando aqueles fluidos e a gente vê que a energia é fria, é, mas aí agora fica atento, pode ser que você vá perceber, às vezes a mão parece que cresce, fica, os dedos ficam grosso, isso também, isso também é, mas presta atenção que você vai ver que isso acontece, bom, essa literatura do Alfonso Biel, ou Alfonso Boulivier, eu vou, eu vou mandar para vocês, deixa eu ver se eu falei o nome do homem certinho, Alfonso Boulivier, né, ou Biel, eu vou mandar direitinho para vocês um livro, vocês podem ler o capítulo todo, ele é um estudioso do magnetismo, então, ele, a gente sabe que aqueles que aplicavam esses recursos, eles aplicavam deles mesmo, mas na casa espírita o passe é misto, é parte das nossas energias e parte das energias dos espíritos, como a gente não usa o sopro curador na nossa casa, eu acredito que se a gente usasse seria também parte a parte, né, mas a gente sabe que para usar tem que ter mais critério do que o passo comum, tem que ter mais disciplina do que o passo comum, porque assim como ele é mais poderoso, se a gente tiver desequilibrado, a gente pode fazer mais besteira também, né, então a responsabilidade passa a ser maior, então é bom a gente ficar atento sobre isso, né, e aí voltamos, oi, pode falar, pode falar, Edilane, pode falar, Edilane, Edilane, isso aí, tá, então, tá vendo aí, Edilane acabou de dar aí uma, uma colocação, isso, de perguntar, é isso aí, tá vendo, Patrícia, ela soube te responder porque ela trabalhou com alguém que utilizava o sopro procurador. Entendi, entendi, vez por outra, tá vendo, aí já foi respondido, tá, eu, eu, não é para mim também não, eu sinto diferença de fluidos, se é mais calmante, se é mais revigorante, eu sinto a diferença quando eu aplico o passe, foi bom você ter que colocar, aí voltando agora a obra, André Luiz, eles colocam assim, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso, preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, quer dizer, pode ser nós, imperfeitos, mas tem que ter boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade, você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grandes institutos especializados nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. E ao contrário, as bocas que gostam que são faladeiras, gostam de falar mal da vida dos outros, fazem o contrário. peraí que eu saí dos slides. Era isso. Bem, falta 10 minutos. Vamos ver o que a gente começa a falar do outro. Pode ser ou vocês querem parar aqui? Querem parar ou querem prosseguir? Vambora? É, porque o capítulo vai ficar picado. É. Beleza. Então, a gente começa o próximo capítulo que é Defesas contra o Mal, que é bastante interessante também. Eu começo com uma frase do livro Agênes, só pra vocês levarem isso pra vocês. O mal é a ausência do bem. A pergunta é quando o bem está ausente na minha vida? Né? E aí, gente? Tá bom. Um beijo. Isso aí. Então, gente, vamos fazer a prece final, tá? Vamos fazer. Boa aula pra vocês que estão indo pra outros estudos. Vamos fazer a nossa prece final. Na próxima aula, então, a gente faz o 20, tá bom? Vou deixar a literatura conforme o prometido pra vocês lá no grupo, pra vocês poderem, quem quiser, estudar mais. Vou deixar até os dois volumes, de repente, se eu ver que tem o outro, tem conteúdo pra estudar sobre magnetismo também. Eu deixo alguma coisa lá pra vocês. Eu vou dar uma olhadinha que eu tenho mais e vou deixar pra lá pra vocês estudarem, tá? Bom, então vamos à nossa prece. Vamos nesse instante. Rogar a Deus, nosso Pai, um Pai de amor, um Pai de bondade, de justiça, que nós possamos, nesse momento que nosso planeta Terra está em profunda tempestade natural, pois estamos passando de um planeta de provas e expiações pra regeneração. E como Jesus disse, nós viveríamos um período de sofrimentos, haveriam vários tipos de sofrimentos, já que nós, há mais de dois mil anos, não aceitamos o convite do amor, nos restando tão somente a dor como um recurso por sermos ainda espíritos muito endurecidos em alguns momentos. Então, que nós possamos compreender que nessa tempestade Jesus está no barco conosco. A crise que nós estamos vivendo é uma crise nossa, uma crise de fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, assim como fortalecemos o nosso corpo através de uma boa alimentação e os nossos músculos através de exercícios, que possamos nos alimentar de boas leituras, de boas obras, que possamos exercitar a qualidade para fortalecer os músculos da nossa alma, para que possamos passar por essa tempestade e sairmos delas vitoriosos e merecermos ingressar no mundo de regeneração. Rogamos por cada um nesse planeta, a terra, onde a dor, a dúvida e a treva ainda imperam que a nossa prece, unida a tantas outras, possa contribuir para refazer esses corações, para fortalecê-los. Rogamos por nós, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso planeta e agradecemos por tudo que temos recebido ao longo das nossas múltiplas existências e que essa paz, esse amor fique conosco durante toda essa semana. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos. Uma noite de paz e luz para todos, tá? Tchau, 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 tchau.